Olá querida e amável pessoa da internet e do YouTube, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, mais um Lendo Notícias Científicas. Hoje para a gente comentar um pouquinho sobre o desmatamento da Amazônia. Saiu uma boa notícia de que teve uma queda no desmatamento da Amazônia, não que seja tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas isso é um bom indicativo para o projeto de desmatamento zero que o novo governo anunciou e que todos os governos deveriam ter como anúncio e como proposta. Afinal, a preservação da Amazônia é essencial não só para o bioma, mas para o futuro do país, para o futuro do Brasil e para o futuro dos outros biomas também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante o vídeo e durante a leitura da notícia, beleza? Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, né? Se você gosta do canal, se você quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar o seu engajamento em milissegundos e microsegundos com o clique do mouse, assim como você clica para atirar num jogo, você clica para jogar LOL rapidinho, você dá like aqui, você comenta, você compartilha com outras pessoas. Compartilha essa notícia! Compartilha a notícia boa aí, que a gente vai conversar um pouquinho e tentar tirar algumas dúvidas sobre como acontece isso do desmatamento, sobre por que é importante a gente não desmatar, por que que nós, muitas vezes que moramos fora da região do eixo norte, do eixo amazônico, também deveríamos estar preocupados com o desmatamento da floresta amazônica, beleza? E se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida e nunca viu nada desse canal, considere inscrever-nos no canal. Sempre que dá certo, sempre que a semana dá certo, tem vídeo quase todo dia aqui nesse humilde canal, tem algum conteúdo com o objetivo da gente ampliar cada vez mais o nosso leque de conhecimentos. O objetivo aqui é que a gente construa conhecimento juntos e que é a melhor maneira, e eu acho que é a única maneira que a gente tem de construir conhecimento, é um com o outro. E por que não usar da internet, dos vídeos da internet para isso, né? Então vamos lá, chega a enrolação, já deu engajamento, já pediu like, e vamos falar do que realmente importa. Então, só dando um prólogo, fazendo igual o livro, a gente teve muitos problemas nos últimos quatro anos, no último mandato. Só abrindo um parêntese dentro do prólogo. Isso aqui não é uma disputa política, apesar de ser. O que eu falo não é uma disputa política partidária, tá bom? Tudo é político, mas aqui eu não quero cair no clássico Bolsonaro contra Lula, tá bom? É só um fato da gestão Bolsonaro. Aqui eu não tô querendo puxar sardinha pro Lula, e nem falar que o Bolsonaro é um vilão da sessão da tarde. Eu tô aqui falando sobre política, e como as decisões políticas do último governo foram extremamente desastrosas para o desmatamento amazônico. Por quê? Primeiro de tudo, se vocês recapitularem comigo, lá no começo do governo Bolsonaro, teve uma briga com o INPE. O INPE é a nossa NASA, nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o INPE tem um dos sistemas que monitoram, a gente vai falar isso com mais detalhe quando estiver lendo a notícia, que monitoram o desmatamento na floresta através de satélites e através de outros dados. E o INPE, assim como todos os outros órgãos, soltam esses dados sem passar por algum tipo de revisão, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento das notícias, dos fatos e das novidades que a gente tem sobre essas pesquisas. Não se pode passar por um presidente, por um ministério, nem nada do tipo, porque esses dados podem sofrer censura. A primeira crise que a gente teve no governo passado foi por conta disso, porque o INPE estava soltando dados e o governo queria ver esses dados antes. O governo queria ver esses dados, provavelmente para segurar esses dados ou para maquiar esses dados. Falo isso baseado em teoria da conspiração? Falo isso baseado num mau sentimento, porque eu odeio o governo anterior e tudo mais? Mas não, faço isso porque esse foi o padrão do governo com ciência. A gente tem outro caso também muito emblemático do primeiro ano do governo Bolsonaro, que foi antes do governo Bolsonaro já tinha sido encomendada uma pesquisa, eu não lembro por quem, mas era uma pesquisa a nível nacional sobre o uso de drogas e sobre a questão da legalização de drogas. E esse relatório, ele foi lido pelo ministro, não lembro qual foi o ministro do Bolsonaro agora, mas esse relatório foi simplesmente censurado, foi impedido que esse relatório fosse publicado para a nação, para as pessoas lerem, porque nele continham dados e informações que o governo não queria que fosse divulgados. Tinha dados, eu acho que positivos, em relação à legalização da maconha, por exemplo. Então, esse era um padrão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque por esse padrão de não valorizar os entes científicos e junto com isso ter uma propaganda de apoio ao agronegócio, aos mineradores e ao desenvolvimento industrial antigo, houve um aumento no desmatamento e houve muito problema, principalmente em desmatamento em áreas indígenas. Então, nos últimos quatro anos, a gente sofreu um aumento do desmatamento e com o aumento da... Como eu posso dizer? Das pessoas não terem medo de cometer um crime ambiental, porque nos últimos quatro anos, crimes ambientais não foram punidos de maneira nenhuma. Crimes ambientais no Brasil já não são punidos da maneira como deveriam. A gente pode citar vários crimes ambientais, como a questão de Mariana, Brumadinho, o que está acontecendo em Maceió agora com a Braskem. Mas, pelo menos, existia algum tipo de punição. O que aconteceu nos últimos quatro anos, que crime ambiental simplesmente foi aberto à porteira e quase nada estava acontecendo com quem cometia crimes ambientais. E isso, junto com a política de suprimir e censurar entes científicos, aumentou muito o desmatamento. Então, é por isso que uma notícia de queda no desmatamento não é o melhor dos mundos, não chegamos numa utopia, não é porque o desmatamento acabou, mas é uma boa coisa para a gente olhar a longo prazo e é um bom dado para um plano de desmatamento zero, que é um plano, de novo, repito, que qualquer governo de direita ou de esquerda que quer sobreviver no mundo e no planeta Terra deveria ter, porque o desmatamento da Amazônia vai trazer um desenvolvimento econômico Brasil destruindo o próprio Brasil, porque a gente depende da Amazônia para um monte de coisa, inclusive por chuvas. Pesquise sobre nuvens voadoras, sobre rios voadores que vêm da Amazônia e é um fenômeno que acontece por conta da Amazônia e é por conta dele que a gente tem chuva em grande parte do país. Se a gente destruir a Amazônia, a gente vai destruir um grande número de chuvas que caem no país todo e chuvas que são responsáveis por produção de comida, por produção agrícola, pela água que a gente bebe e tudo mais. Destruir a Amazônia para qualquer governo que seja é destruir o futuro do Brasil também. é industrializar o Brasil, é desenvolver o Brasil a partir da destruição do próprio. Mas vamos lá para a notícia? A notícia é lá da pesquisa FAPESP, a revista científica que eu sempre recomendo aqui. Tem tanto uma assinatura. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, sempre relembrando. É um incentivador de pesquisas aqui no Estado de São Paulo. Então, pesquisadores em faculdades públicas ou privadas podem ser financiados pela FAPESP. Podem pedir bolsas e serem financiados pela FAPESP para desenvolver as suas pesquisas. Existem fundações de amparo à pesquisa em diversos estados. Eu geralmente utilizo a FAPESP porque eu moro em São Paulo e é a revista que eu assino. Se vocês virem aqui, aqui em cima, onde o meu dedo está indicando, são algumas... Quer ver? Acho que nessa câmera até fica melhor, né? Se você reparar aqui, tem umas FAPESP dando mole aqui. Algumas que eu nem li, inclusive. Tenho que admitir. Mas eu tento ler. E aqui eu pego sempre informações dela para trazer, mas existem diversas outras revistas e fontes de informação na pesquisa brasileira. Beleza? Vamos lá para a notícia. Múltiplos sistemas monitoram por satélite o desmatamento na Amazônia. Pelo menos cinco iniciativas calculam a área de vegetação nativa suprimida anualmente e fornecem subsídios para a meta de zerar o desflorestamento até 2030. Então a gente tem uma meta, né? Uma meta nacional de zerar qualquer tipo de desmatamento da Amazônia legal até 2030. Lembrando que a gente tem essa questão. Não é que é proibido se por necessidade, por exemplo, alguma comunidade, alguma população, ela tem um certo limite de retirada de nutrientes e de comida e de recursos da natureza, né? Você existe as produções civícolas, você tem as populações extrativistas que eles tiram do seu sustento da Amazônia e da floresta. Só que a questão é do desmatamento em nível industrial. Essas populações, elas nunca vão impactar a Amazônia de uma maneira que vai destruir a Amazônia. Esse que é o grande problema. As populações iberinhas, as populações tradicionais, elas sim, elas impactam porque todo animal impacta. Todo animal tem um grande impacto na natureza. A questão é que o ser humano, quando impacta a Amazônia em nível industrial, agrícola, ele impacta de uma maneira não sustentável que a floresta não vai conseguir se recuperar. Por isso, a meta de desmatamento zero nesse nível industrial. As populações que tiram uma árvore para plantar, que fazem cultivos locais para subsídio próprio ou para venda, para ganhar dinheiro, para sustentar sua família, nas regiões adequadas, em regiões que eles podem fazer isso, isso nunca vai ser ilegalizado. Porque se tem muito essa confusão, se usa esses pretextos para falar que nunca vai acabar o desmatamento da Amazônia. Para falar, não, a própria população derruba florestas. Só que a gente tem que ter esse nível de discernimento. Uma coisa é você derrubar um fragmento florestal pequeno para fazer um plantio de milho, arroz, feijão e mandioca para você vender ou para você alimentar a sua família. Outra coisa é você ir com uma retroescavadeira, destruir um campo do tamanho do Maracanã para plantar soja. Esse tipo de desmatamento que tem que ser zero até 2030. Inclusive, essas próprias populações elas têm uma noção de sustentabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essas populações geralmente elas... Não estou falando de todas, não estou querendo generalizar. Mas muitas populações nativas, se eu usar esse mapa aqui, o meu mouse sai na câmera. Ela destrói um fragmento pequeno, planta aqui. Depois de que esse fragmento é usado durante muito tempo para ser plantado e chega ao seu limite, eles saem desse fragmento, esperam esse fragmento se recuperar e vão para outro, por exemplo. Então, as populações tradicionais que utilizam a floresta para produzir, para a substância própria, muitas das vezes eles sabem produzir de uma maneira sustentável. Eles não vão sair destruindo como o agro. Tá bom? Então vamos lá. Em 9 de novembro, o governo brasileiro repetiu pela 36ª vez na história, um gesto aguardado pela sociedade brasileira e comunidade internacional. Divulgou a taxa anual oficial de desmatamento na Amazônia Legal, área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 58,9% do território nacional. A notícia foi animadora. Segundo a estimativa do Programa de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por satélites, uma iniciativa a cargo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a extensão de área desflorestada entre agosto de 2022 e julho de 2023 foi de 9 mil quilômetros quadrados, 22,3% menor do que a do período anterior. De 2019 a 2022, a taxa tinha permanecido acima de 10 mil quilômetros quadrados. Então, o PRODES é um programa muito antigo, desde 1988. Ele é um programa que trabalha com esses tipos de imagens. Nesses tipos de imagens, eu consigo ver os fragmentos florestais sendo destruídos e consigo ver tanto a regeneração da floresta quanto eu consigo ver a destruição cada vez maior da floresta. Nas redes sociais, de vez em quando, circulam GIFs mostrando a destruição de uma região. Geralmente, esses GIFs são feitos a partir da comparação entre essas imagens de satélite. Você pega várias imagens, uma imagem por ano, você cria um GIF de, sei lá, 20 segundos e você mostra a destruição daquela região através de 20 anos. Ou você pode pegar várias outras imagens. tá bom? Então, o PRODES é um desses programas de monitoramento feito pelo INPE. Lembra que eu falei que teve problema lá no governo Bolsonaro? Foi com o INPE e com alguns desses programas. Tá bem? Até aí, a gente tem aqui, eu não vou ler a matéria toda, quem já viu esses vídeos sabe, eu pego pontos cruciais e depois eu deixo a seu cargo ler a matéria como um todo porque se eu ficar lendo aqui a gente vai fazer um vídeo de duas horas gigantesco porque essas matérias de capas da FAPES são importantes e é inclusive você, é bom você treinar a sua procura de conhecimentos, né? E você conseguir ler uma matéria dessa, tira um tempinho, essa matéria você demora uns 10 minutos pra você ler tudo e você pega muitas novas informações e é importante você ler de uma maneira que você se foque realmente. Então, por exemplo, eu sei que às vezes é difícil a gente pegar uma matéria dessa e ler a gente vai pegar um monte de siglas como PRODES, como DETER, como MAPBIOMAS, como SIDE. Mas pensa comigo, você vai lá na revista FAPESP, pesquisa a revista FAPESP, de graça essa matéria tá aberta, você não precisa assinar a revista e você tá já no navegador. Enquanto você vai lendo, você vai pegando, por exemplo, DETER. Você pega DETER aqui, você seleciona PESQUISA, daí aqui, no Google, você já vai achar DETER, OBSERVAÇÃO DA TERRA. Você vai fazendo da sua leitura um estudo. Você vai pegando novas informações juntos com a sua leitura. Beleza? Até aqui, a revista fez um gráfico com os números e vou até diminuir um pouco pra gente conseguir ver esse gráfico aqui e depois eu amplio. Com números desde 1987 do desmatamento através de algumas ferramentas. Beleza? A gente tem o PRODES, que é do INPE junto com o Ministério do Meio Ambiente por satélites. E a gente também tem o DETER. O DETER também é referente ao INPE. é um novo sistema, o sistema mais desenvolvido do INPE. Também são monitorados pelo INPE. A gente tem os números do MapBiomas, que já é uma fundação, se eu não me engano, financiada por uma ONG. Não tem nada a ver com o poder público. A gente tem os números do SAD, que é feito pelo governo amazonense. Ou seja, é um número em satélites que são monitorados e o desmatamento é monitorado por uma instituição amazonense estatal também. E a gente tem o número do GFW, que é feito por uma universidade americana, esqueci agora o nome da universidade, e ela é financiada por uma reserva de dinheiro global para a preservação da Amazônia. Por que é importante a gente ter todos esses números? Primeiro, porque desmatamento é uma coisa muito difícil de você numerar com exatidão. É difícil de você fazer algo assim com exatidão apenas com um satélite, com um número. Assim como na ciência é muito melhor que a gente trabalhe com várias pessoas pesquisando e vários institutos pesquisando, porque aí a gente tem um volume maior de dados para a gente confiar e para a gente também trabalhar com algumas médias, com algum recursos estatísticos que vão nos ajudar a enxergar o que está acontecendo. O número exato do desmatamento é muito difícil a gente chegar, mas é muito importante a gente ter um número que nos mostre o que está acontecendo. É muito difícil a gente chegar exatamente no número certo de hectares que estão sendo desmatados nesse momento na Amazônia. É uma tarefa difícil, mas quando a gente faz isso em grupo com vários satélites, vários institutos de pesquisas, a gente consegue chegar a números que vão nos ajudar, números que são próximos e a números para mostrar tendência. Tudo bem? Por exemplo, se a gente pega aqui no começo, a gente pega um... a gente vê aqui que a gente tem o PRODES e o MAPO BIOMA, certo? E desde o começo, o PRODES e o MAPO BIOMA, lá em 1987, eles possuem números diferentes. primeiro porque eles possuem metodologias diferentes para contabilizar o desmatamento. Eu vou mostrar lá para frente. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram tendências. Então, por exemplo, vocês percebem aqui que o número dos dois fica acima de 15 mil nessa primeira década aqui de monitoramento e depois os dois mostram uma tendência de queda nessa época aqui no começo dos anos 90 e depois os dois mostram uma tendência de aumento do desmatamento chegando em 1995. Inclusive, em 1995, eles têm um número bem parecido de desmatamento e depois demonstram queda de novo, aumento de novo e assim vai. Então, o número do MAPO BIOMA como PRODES, a gente está sempre discordante. O MAPO BIOMA tendência historicamente mostra que o desmatamento é muito maior do que o PRODES fala. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram a mesma tendência. Então, provavelmente, eles estão medindo um número, uma situação próxima. Eles estão medindo uma situação próxima uns dos outros. Só que, por terem uma metodologia diferente, provavelmente o MAPO BIOMA vai dar um número maior do que o PRODES. mas eles estão mostrando a mesma imagem. Estão mostrando para nós o mesmo lugar para ir. Daí, qual que é a grande questão? Qual que é o nosso grande combate e nosso grande problema com o desmatamento da Amazônia no século XXI? A partir do começo do século XXI, a gente tem um grande reforço e um grande programa para começar a queda do desmatamento. e isso deu frutos. Tanto que, se você pegar a curva do gráfico de 2003 até 2010 aqui, 2010, 2016, 2015, 2013, 2014, 2014, aqui é 2014. Falei. Falei na visão. você vai ver que a tendência era totalmente de queda. Ó, a gente vai de 334 quilômetros, 34 mil quilômetros quadrados, uma média de desmatamento de 34 mil quilômetros quadrados para uma média aqui, ó, muito baixa. Uma média abaixo dos 15 mil metros quadrados. ou seja, a gente diminuiu pela metade, praticamente, o desmatamento que estava acontecendo na Amazônia. E se a gente chegasse, se a gente continuasse nessa curva de queda, chegando aqui em 2023, a gente provavelmente estaria muito, muito perto, cada vez mais próximo, de zerar o desmatamento na Amazônia, desmatamento predatório industrial. Só que acontece, a partir de 2014, você começa a ter uma variação, e essa variação, a partir de 2016, ela vira uma variação de curva para cima. Então, a curva estava de 2003 a 2014 para baixo, cada vez mais abaixando. A partir de 2016, essa curva volta a subir, essa curva volta a ter um aumento do desmatamento. e essa curva vai aumentando até o ano de 2021. 2021 é o ápice dessa curva, é o ápice dessa curva, principalmente por conta que eu falei, por isso que eu falei do último governo, mas eu poderia ter falado também do governo Temer, que foi quando essa curva voltou a subir, os dois últimos governos estão dentro dessa subida da curva, e a partir de 2022, a partir de 2022 a gente começa a ter a queda e essa curva de queda ela ainda não está totalmente pronta, não quer dizer que essa queda aconteceu totalmente ainda, mas a notícia é boa porque 2023 teve diminuição de novo, ou seja, a curva de queda começou a ser construída. Se 2024 a gente tiver queda de novo, vai continuar a curva de queda. Se 2025 tiver queda queda de novo, continua a curva de queda. Se nos próximos 10 anos, ou 7 anos, porque a meta é de 2030, a gente tiver quedas e quedas e progressivas quedas, talvez em 2030 a gente consiga zerar o desmatamento na Amazônia. Beleza? Então, por isso que a notícia é muito boa, por isso o contexto político, por isso a questão de te trazer dizer esse contexto não é uma questão de simplesmente falar de um governo ou falar de dois governos porque odiamos esse governo. É simplesmente usar os dados e te mostrar, ó, eu tenho números. E de novo, veja que essa queda, a queda de aumento ela é de todas as curvas, aqui na época de 2014 para 2021. Tanto o MapBiomas quanto o GFW quanto o SAD, o Deter e o Prodys mostram uma queda de aumento ou uma queda de aumento todo maluco, um aumento no desmatamento durante esse período. E três das ferramentas que já lançaram dados, porque duas ferramentas, o MapBioma e o GFW não lançaram os dados ainda de 2023, mas três ferramentas, o Deter, o Prodys, o SAD, já mostraram essa curva de queda do desmatamento. Você entende por que é importante tantos grupos? Porque imagina comigo, se você quer falar, não, é que está, agora que acabou o governo Bolsonaro, está tendo uma maquiação, uma manipulação dos dados para falar que o governo Lula é perfeito, bonito. Não, cara, você acha que tantos grupos, imagina quantos grupos, quantos funcionários públicos, quantas empresas, quantos satélites você tem que juntar para fazer uma teoria da conspiração dessa. Por isso que é tão importante, apesar de eu ter números que muitas vezes parecem muito longe um do outro, a gente tem um sistema amplo de monitoramento para a gente ter segurança nesses dados e para a gente ter segurança na hora de divulgar esses dados. tudo bem? Até aí, nessa notícia, aqui, aqui são os padrões de crescimento que esses satélites mostram, então, tanto para, aqui, da esquerda para a direita é desmatamento por queimada, desmatamento por área degradada, desmatamento por remoção da floresta e desmatamento para mineração. E aqui, a gente tem uma tabela lá no final, aqui tem aqueles gifs que eu falei para você, da propagação do desmatamento, como o desmatamento vai acontecendo. E aqui, a gente tem no final da matéria uma tabela que mostra aquilo que eu falei para você de como você tem diferenças no monitoramento. Por exemplo, o SAD monitora mensalmente o desmatamento, o MapBiomas anualmente, o DETER diariamente, o INPE anualmente também. Por exemplo, o PRODES monitora um hectare, ou seja, a partir de um hectare ele mostra o desmatamento, só que só são computados polígonos acima de 6,25 hectares. ou seja, só vão para os dados figuras geométricas que têm um desmatamento de maior de 6 hectares. Já no MapBiomas, você já vai 1 hectare. Então, quando a gente vai e volta para o gráfico e a gente vê que o PRODES tem um número muito longe do MapBiomas, muito longe eu estou usando uma hipérbole, é por conta do que o MapBiomas, a diferença entre o relatório dos dois. O PRODES, ele identifica que um hectare ele foi desmatado, mas para o relatório só vão polígonos acima de 6 hectares. Então, você tem uma divulgação de desmatamento um pouquinho diferente, mas igual eu falei, mesmo assim, eles desenvolvem curvas que mostram um padrão do desmatamento que está acontecendo aqui no Brasil. Então, você tem aqui as fontes das imagens, então o PRODES usa vários satélites, inclusive satélites se diz pela NASA, aqui o DETER usa satélites brasileiros, aqui usa outro tipo de satélites, e aqui a gente tem diversas metodologias que vão dar um pouquinho de diferença, mas, de novo, apesar dessas diferenças, o importante é, usando o inglês a meu favor aqui, the big picture, a grande imagem, o que está mostrando, as curvas, as médias, as estatísticas, tudo, o que está mostrando para a gente, tudo bem? Como, por exemplo, inovar aqui, esse período aqui, não é porque os ecólogos amam o governo que estava aqui, não é que os biólogos amam esse período, não é que as pessoas que lutam contra o desmatamento amam esse período por conta do governo, mas porque, ó, mano, é uma queda gigantesca, tá ligado? Até no map biomas, que é o dado que mostra o maior desmatamento, o maior número, foi de 34 para 17, para aqui, para abaixo de 15, tá ligado? É uma queda do desmatamento que a gente não tinha visto antes nos números que a gente tinha, sabe? A gente não tinha visto essas outras quedas do desmatamento. e só mais dois pontos que é importante a gente ter nessa discussão também. Outra notícia que saiu nesse mês também lá na FAPESP, que está junto com essa notícia dos satélites, é, mapeamento mostra que 14% da área da Amazônia é ocupado por pastagens e agricultura. Então, a gente tem um programa do INPE chamado Terra Class, é junto com a Embrapa, que é como objetivo mapear o que está acontecendo com esse desmatamento. Então, foi feito o desmatamento e o que foi colocado na área desmatada depois do desmatamento. Por que é muito importante esse tipo de mapeamento? Para a gente entender, primeiro, quais são os grupos que estão financiando, quais que são as necessidades e quais que são as políticas públicas que vão precisar ser feitas para diminuir esse desmatamento. Porque eu preciso saber quem está desmatando, por que está desmatando e o que ele está colocando na área desmatada. E os dados nos mostram aqui, segundo os dados de 2020, 72,8% do bioma da Amazônia eram ocupados por florestas nativas e 3,7% por secundárias. áreas desmatadas abandonadas em processo de regeneração. A porção desflorestada chegava a 17,6% e era quase toda tomada por criação de gados e culturas agrícolas. Pastagens e lavouras de soja divididas com milho ou algodão tomavam cerca de 14% da superfície da Amazônia. As pastagens abrangiam quase 9 vezes mais terra do que as plantações. áreas classificadas como de não-florestas compostas mais diretamente por vegetação não-arbórea em menor escala por trechos urbanizados representavam 6,7% do bioma. Os rios e os corpos d'águas abrangiam 2,7% do território amazônico. Então a gente entra aí na grande questão. Lembra que eu falei lá no começo? A questão de ir contra o desmatamento e desmatamento zero é porque é um desmatamento não para a subsistência das pessoas que moram lá não para o desenvolvimento do país e não para o desenvolvimento nosso como seres humanos no futuro. É para um foco só econômico no Brasil que é o agro. Não caia nesse papo de que essa plantação de soja é para o bem do brasileiro. Ela não vai sustentar esse brasileiro. esse gado não vai sustentar o brasileiro. Essas plantações são para importação econômica e para o enriquecimento dos donos dessas empresas. Certo? É igual eu falei a agricultura familiar que está produzindo para vender para nós e para sobreviver enquanto população ela não vai agir dessa maneira para destruir tudo. Não vai agir dessa maneira para desenvolver aquele lugar destruindo tudo. E é também um foco econômico errado. Gente, esse tipo de desenvolvimento é um tipo de desenvolvimento antigo e ultrapassado. É que a gente estuda lá na primeira revolução industrial de desmatar tudo, destruir tudo para minerar, tirar todas as riquezas naturais, construir fábricas e é isso. A gente já percebeu isso como destrói regiões. A gente tem dados da Europa, dados da China, dados dos Estados Unidos, de como isso destruiu lugares, isso teve eventos cataclismáticos, ou seja, eventos da natureza, já teve destruições de plantação, já teve cidades que foram destruídas por conta disso ter desenvolvimento que é há dois séculos atrás. Hoje em dia, a gente já tem condições de desenvolver uma industrialização e ter um desenvolvimento muito diferente. Por exemplo, a gente já não precisa mais, já se tem dados, já se tem estudos da Embrapa, do próprio agro, mostrando que eles conseguem produzir a quantidade que eles precisam de soja e de gado sem aumentar os espaços que ele tem de ocupação. Você já tem estudos feitos para as sementes de soja, por exemplo, na Embrapa, produzir cada vez mais através de, nem transgênia, nem transgênicos, mas através de produção natural, de fertilizantes naturais e tudo mais. Então, o agro como está, ele já não precisa se expandir tanto mais. A expansão cada vez maior do agro é simplesmente para o aumento das riquezas das pessoas que estão envolvidos no agro, não do Brasil. E segundo, a floresta amazônica pode se desenvolver através dos seus próprios recursos naturais. Por exemplo, esses tempos atrás, eu estava ouvindo um podcast chamado Rádio Escafandro e ele fez uma matéria onde ele foi para a Amazônia convidado por algumas pessoas e lá ele fala um pouco sobre como algumas tribos têm toda uma culinária específica de lá e algumas dessas tribos plantam cogumelos e estavam ganhando verbo e ganhando dinheiro para sustentar dispersando esses cogumelos para outras regiões, por exemplo. vendendo para outros lugares porque são cogumelos que muitas pessoas e muitos cientistas nem sabiam que se comiam e populações originárias nativas de lá já comiam. A gente tem lá potencial biológico para desenvolvimento de remédios, desenvolvimento de curas. A gente tem lá potencial turístico sustentável para pessoas visitarem de uma maneira não predatória a floresta. A gente tem lá desenvolvimento de várias riquezas que não precisam ser retiradas da natureza mas podem ser trabalhadas de maneira sustentável com a natureza como por exemplo o açaí. O açaí é uma das provas disso de que é uma riqueza que a gente pode gerar muito desenvolvimento para aquela região e para o Brasil. Ou seja, em 2023, o ano que eu estou falando tudo isso, a gente já tem conhecimento específico para desenvolver um tipo novo de industrialização, um tipo novo de desenvolvimento. esse tipo de desenvolvimento não precisa ser um tipo que a gente tire da natureza mas que a gente trabalhe com a natureza para produzir riquezas e para produzir uma economia mais sustentável para a nossa população. E para terminar eu gostaria de passar a fala do secretário do controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. O nome dele é André Lima. Ele está lá na COBE 28. Para quem não manja, COBE 28 é o congresso desse ano para discutir as notoriações climáticas. Tem um vídeo de semana passada que eu falo sobre isso. vai lá no vídeo. Se eu lembrar eu coloco aqui no card. Nesse momento eu coloco aqui no card a questão do que é a COBE. Eu tento falar por que a COBE é importante, por que tem todo ano e tudo mais. E ele falou sobre o desmatamento nesse ano. Os dados que eu mostrei para você é sobre 2022 e 2023. É uma queda de um ano para o outro. Agora ele vai falar sobre a queda entre o mês 1 ao mês 11 desse ano em relação ao mês 1 e mês 11 do ano passado. É um comparativo entre os 11 meses do ano. Vamos lá ouvir o secretário do controle do desmatamento. Entre o dia 1º de janeiro e 30 de novembro nós reduzimos em 50,5 o desmatamento na Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado. Tentar resumir a nossa estratégia em três eixos que constituem os pilares da nossa definição de desmatamento zero. As pessoas perguntam mas vem cá isso é real? É factível? Realmente vocês não estão delirando? E a gente entende que sim é factível. O primeiro eixo é o do combate duro, forte em tolerância zero com o crime com as infrações com as ilegalidades. sabe-se que mais de 90% dos desmatamentos na Amazônia são desmatamentos ilegais. E são todas as ações de comando e controle otimizadas, aprimoradas, usando tecnologia da informação, usando inteligência artificial, usando sistemas remotos, multiplicando a capacidade de fiscalização através dessas ferramentas para a gente parar de brincar de esconde-esconde e pega-pega com o desmatamento. Obviamente que isso em forte articulação com os estados e increscente articulação com os municípios. Desmatamento ilegal é já. Não vamos conseguir 100%, mas vamos aumentando a eficiência e eficácia. Segundo pilar fundamental é são instrumentos econômicos com a maior criatividade possível. Temos vários programas acontecendo, Floresta Mais, Bolsa Verde, outros programas que estão acontecendo aí com remuneração. para que? Para desestimular o máximo possível de desmatamento legal, estimular o máximo possível da conservação de ativos florestais. Vai depender da nossa capacidade de implementar esses dois primeiros eixos. Mas o remanescente é regeneração florestal e restauração florestal produtiva. De sorte que até 2030 a nossa meta é que a cobertura vegetal nativa pare de decrescer e passe a, estabilize e passe a ser incrementada. Ou seja, vamos passar a ter mais floresta a cada ano. Vai continuar tendo desmatamento? Eventualmente sim, mas sempre compensado por regeneração, restauração, de forma que a gente vai ampliando a cobertura vegetal nativa. Isso para todos os biomas. O desafio não é pouco. E essa é uma questão importante, ele pontua, da regeneração florestal, porque isso é muito importante também. Porque o Gordi falou, igual, e todo mundo sabe que é a realidade. Nunca vão parar de desmatar. Nunca vai parar de ter queda de árvores, destruição de árvores. A questão é você ter isso de uma maneira insustentável. A gente não dá tempo, esse é um dos grandes problemas do ser humano, a gente não entende que muitos aspectos da natureza são definidos em ciclos. Então, você vai retirar da natureza para sobreviver. mas você tem que entender que você tem que respeitar o tempo da natureza e regenerar também. Não é assim, vou ficar tirando, 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 como se fosse um caixa eletrônico. Até caixa eletrônico tem que ser abastecido, né? Não tem dinheiro infinito no caixa eletrônico. Mas entenderam o meu exemplo, né? Então, o plano do desmatamento zero não é um mundo e eu já tinha deixado isso claro no começo do vídeo, eu uso esse vídeo para deixar mais claro ainda. Não é um mundo onde se não se derruba florestas. É um mundo onde fica no zero a zero. A gente derruba, tira alguns nutrientes para sobreviver, mas a gente dá tempo para a floresta também se recuperar e aí fica nem eu, nem tu, nem a gente, nem a floresta. E eu acho que é isso que é estabilidade, isso que é sustentabilidade. nem eu ganho demais, nem a floresta perde demais, a gente ganha cada um pouco, sobrevive aos dois bonzão. Mas vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira para entender a questão do desmatamento, entender o monitoramento desse desmatamento e entender o que está acontecendo nos próximos anos e tudo mais. Agora basta a gente fiscalizar e cobrar desses governos e desse governo, dessas metas e tudo mais. Não é porque o plano é bom que você tem que ser condizente, você tem que ser totalmente passar pano para tudo que estiver acontecendo. Não, o plano é bom e por ele ser bom ele tem que ser cobrado cada vez mais, ele tem que ser se batendo até cada vez mais e pode ter certeza, se tiver número positivo ou negativo, por exemplo, ano que vem, eu faria um vídeo do mesmo jeito porque é para demonstrar se o plano deu certo ou deu muito errado porque nós como população é sobre a nossa sobrevivência. informação é sobrevivência, a gente tem que ter informação para nos defender, para cobrar e para nos organizar na cobrança, tudo bem? eu acho que é importante por isso a gente conversar e fazer esse tipo de vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo não esquece dos engajamentos, não esquece de compartilhar, compartilha com a pessoa, vê que o vídeo deu 42 minutos, eu queria ter feito um vídeo muito mais curto, mas às vezes a gente precisa de coisas mais longas para a gente se aprofundar em alguma questão. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e tchau, tchau.